Você já se sentiu um pouco travada na hora de começar um desenho? Se sim, esse vídeo é pra você. No vídeo de hoje, eu vou estar compartilhando com vocês todos os meus recursos pra começar um desenho do zero e ter ideias de desenho. Oiê! Aqui é a Clarissa, sejam muito bem-vindas ao meu canal, onde eu te ensino a desenhar. Eu quero dividir esse vídeo basicamente em duas partes. A primeira parte, eu vou estar falando realmente sobre todos os recursos que eu uso aí pra começar desenhos, eu tenho ideias de desenho. E na segunda parte, eu quero falar com vocês sobre algumas coisas que vocês podem fazer pra fazer desenhos um pouquinho mais interessantes. O primeiro recurso é esse aplicativo Artigames, do youtuber Jazza. Basicamente, esse aplicativo me dá aí diferentes temas de desenho. Ele tá em inglês, mas é super fácil você fazer alguma coisa bem parecida em casa. Na verdade, eu tenho até esse vídeo aqui, que eu já postei aqui no canal, falando sobre como você pode criar um jogo rapidinho com uma folha de papel pra você começar a ter aí temas de desenho e ideias interessantes. E o que eu tô usando, na verdade, é uma função desse aplicativo, que é onde eu consigo ir criar listas diferentes. E aí, ele simplesmente escolhe itens aleatórios dessas listas pra me dar aí um tema que eu tô usando agora pra fazer esse desafio de Mermaid durante o mês de maio. E já indo nesse assunto do Mermaid, existem vários diferentes tipos de desafios que ocorrem aí artísticos na internet. E quatro ocorrem anualmente pra você tentar desenhar aí todos os dias do mês. O primeiro deles é o Plain Air April, que ocorre em abril, e que as pessoas tentam ir desenhar paisagens e ambientes. O segundo é o Mermaid, que ocorre em maio, pra você desenhar 30 sereias durante o mês de maio, ou 31. Depois, temos o Inktober, que ocorre em outubro, pra você desenhar com tinta. E em novembro, existe o Huevember, pra você desenhar com paletas monocromáticas, usando uma cor diferente pra cada dia do mês de novembro. Além desses desafios, também existem vários desafios de desenho e isso no seu estilo, que ocorrem no Instagram. Eu sigo, assim, centenas de artistas no Instagram, e toda vez que eu vejo um novo desafio, eu salvo esse post pra quando eu precisar de uma ideia, é algo super fácil que eu posso já fazer e participar. Aí, voltando pra essa coisa de tema, né, que vem o aplicativo do Jazza, Existem também livros e jogos que podem te ajudar a ter aí ideias de desenho. Um deles, eu até tenho aqui em casa, que é esse livro de 365 ideias e temas de desenho, que eu já até fiz um vídeo aqui no canal sobre o assunto. E eu vou sincera com vocês porque, sim, são 365 páginas e temas de desenho, e eu só fiz dois até hoje. Sério, pois é. É ruim. Mas eu acho que, assim, esse é um livro ótimo pra quem tá precisando aí de realmente tentar fazer alguns aquecimentos, se você tá começando a desenhar e você não sabe exatamente o que você gosta de desenhar. Mas os temas são bem variados e bem simples. Normalmente, assim, é só, tipo, uma frase derrubando um sorvete ou uma estrada sinuosa. Então, são temas que eu acho que ficariam muito legais pra quem gosta, assim, de ilustração infantil, sabe? O outro jogo que eu tenho são dados de história. Esses dados, na verdade, não são, assim, pra ilustradores, eles são pra escritores ou pra quem tá aí procurando aí, tentando criar uma história. Então, o que eu tenho são dados aí de contos de fadas. Então, cada face desses dados é um item diferente, cada dado é um elemento diferente dessa história. Então, a gente tem o dado do vilão, o dado do ajudante, do herói, do ambiente. E aí você joga esses dados e, de repente, você tem aí uma história pra você desenhar. Eu também já tenho aqui no canal vídeos sobre esses dados. São super divertidos se você gosta aí de contos de fadas e esse tipo de coisa. Outra coisa também que eu gosto de prestar atenção são momentos interessantes da cultura pop. Então, se você tem algum show ou filme que tá fazendo muito sucesso, ou alguma coisa que tá chegando agora, por exemplo, o novo filme do Doctor Strange na Marvel, ou coisa assim, eu sei que vai ter muita gente fazendo fan art desse tipo de mídia. E é uma ótima forma de você conseguir já criar uma coisa que é um conceito que já existe, fazer assim, no seu próprio estilo, e já ter essa comunicação bem limpa, bem clara com a audiência que vai observar o seu desenho. E, por último, eu gosto também muito de prestar atenção, assim, no mundo ao meu redor. Então, se eu tô sem ideia completamente do que desenhar, basta eu passar um tempo olhando a minha janela ou ir fazer uma caminhada com o meu cachorro pra eu começar a observar as pessoas andando aqui perto da minha casa e já começar a pensar em histórias por trás dessas pessoas. Então, cada pessoa que você vê pode ser um personagem diferente de uma história, de um desenho, de uma manuflação. Eu fiz um curso há uns dois anos da Jamila Knoff, que ela fazia várias perguntas durante o processo de ilustração dela pra criar mais informação e fazer um desenho mais interessante. Algumas das perguntas eu acho que até já expliquei pra vocês e compartilhei esse assunto com vocês nesse vídeo aqui. Mas são perguntas do tipo, quem é essa pessoa? Por que essa pessoa tá aqui? O que ela tá fazendo? O que ela tá sentindo? Quando isso tá acontecendo? Onde que essa pessoa tá? Então, fazendo essas perguntas, enquanto você tá pensando, assim, em um desenho, pode te ajudar a criar um pouquinho mais de informação e criar um desenho um pouquinho mais interessante. E aí, já falando sobre como fazer uma ideia ficar um pouquinho mais interessante e já indo aí nessa segunda parte do vídeo, depois que você tem uma ideia, é muito comum a gente ficar ainda dentro da nossa zona de conforto. Então, o que eu tô tentando me desafiar mais hoje em dia é trabalhar com alguns outros elementos do meu desenho pra deixar eles mais interessantes. Um deles é ângulo. Então, tentar fazer alguns ângulos mais interessantes, tentar fazer poses de ação, expressões faciais, que me dão um pouquinho mais de informação do que apenas expressão neutra. E luz e sombra. Eu sempre falo sobre luz e sombra aqui no canal, durante os meus vídeos. E se você conseguir realmente explorar luz e sombra, você consegue efeitos super diferentes pra uma mesma ilustração. E aí, a minha última dica é pra você já manter um lugar, algum caderno, ou um bloquinho de notas, ou um arquivo aí já no seu iPad, no seu tablet, o que seja que você usa, com ideias. Eu faço isso, eu tenho ideias em vários locais diferentes. Então, quando eu tô precisando de uma ideia, eu já sei onde procurar pra ter uma ideia. E eu tento fazer isso algumas vezes por semana, quando eu tô, assim, sem energia pra realmente tá com o olho, assim, focado, para desenhar e continuar um desenho, eu normalmente paro e começo, simplesmente, pensar em ideias diferentes de desenho, fazer diferentes thumbnails ou miniaturas, assim, de desenho no cantinho, pra depois eu voltar e trabalhar com essas ideias. E, gente, assim, é super normal se sentir um pouco travado de vez em quando, se sentir bloqueado, ter esse bloqueio criativo, ficar um pouco entediado, sem vontade de desenhar. Então, não se apavore se isso estiver acontecendo com você, tá? Se for o caso, você pode tirar um tempo pra explorar outros hobbies, pra assistir outros vídeos aqui do canal, talvez, quem sabe? Ou até pra fazer algumas outras coisas, como, por exemplo, fazer curso de desenho ou aprimorar suas habilidades técnicas de desenho até aquela vontade de desenhar voltar. E é isso pro vídeo de hoje. Nesses últimos minutinhos, eu quero só tirar um tempinho pra conversar aqui com a galera que já é inscrita no canal, porque eu sei que eu sumi. Eu sei, gente. Eu sumi, assim, já faz mais de dois meses que eu não apareço nesse YouTube, né? Pois é. E tem uma razão por isso. Primeiro, eu comecei um outro canal do YouTube, que é um canal em inglês, onde eu vou estar tentando aí postar vídeos com uma frequência um pouco maior. Por que eu comecei o canal em inglês? Basicamente, eu percebi que eu quero crescer essa minha comunidade, comunidade artística. Eu senti que tenho mais oportunidade pra eu alcançar mais gente e continuar esse trabalho, explorando aí o idioma, né, em inglês, fazendo meus vídeos em inglês. E não apenas isso, mas assim, eu não moro no Brasil, tô morando aqui nos Estados Unidos há mais de seis anos. Eu tô num ponto que conversar em português e criar vídeos em português tá sendo muito difícil pra mim. Então, vocês não veem todo o processo que vem antes de publicar um vídeo, que é a parte de edição, e de cortar todos os uns e todas as frases que eu tô fazendo, que eu tô falando que não fazem sentido, porque o meu português tá muito, muito enferrujado, tá? E com o inglês eu consigo conversar melhor, eu consigo colocar os meus sentimentos em uma ordem mais lógica e não parecer assim que eu tenha algum problema mental que eu não tô conseguindo nem fazer uma frase fazer sentido, tá? Então, essa realmente é um ponto que tava me deixando muito frustrada na hora de começar meus vídeos, de gravar vídeo, não tava nem com vontade de gravar vídeo, mas porque eu não tava conseguindo me comunicar com a clareza, sabe? Então, por isso que eu primeiro tive que tirar um tempo, porque eu tava muito frustrada, e depois realmente reavaliar, né, essa comunidade, o canal que eu tenho e tudo mais. E eu até tinha pensado, né, em talvez continuar os vídeos aqui no canal, só que simplesmente mudando, né, do português pro inglês. Só que eu sei que muita gente aqui não fala inglês, criar legenda é um processo muito demorado, que eu não tenho recurso ainda pra fazer, então não era algo que dava pra eu começar, assim, do zero. Então eu preferi começar com um canal novo, com uma proposta um pouquinho diferente dessa, assim, vários vídeos vão ser bem parecidos, e tentar, assim, explorar algo sem pressão, sabe? O fato de que eu não tenho nem 100 inscritos naquele canal é ótimo, porque eu me sinto totalmente livre pra criar o que eu quero. E é isso. Eu não vou sumir aqui do canal em português, só que a cadência vai realmente diminuir. O canal em inglês não vai ter vídeo toda semana, tá? Eu adoraria fazer isso, mas eu acho que eu simplesmente não tenho mais paciência ou energia pra fazer isso depois de 3 anos de YouTube. Então eu devo estar criando uns 2 a 3 vídeos no total por mês. E aí tentando dividir esses vídeos entre esse canal e o canal em inglês pra todas as audiências terem aí conteúdo. E é isso, gente. Essa é a explicação do porquê que eu sumi, tá? Eu sei que eu tô devendo muitos vídeos pra vocês, muito conteúdo que eu falei que eu queria fazer aqui, que eu ainda não fiz. E a gente vai estar olhando, tá? Assim, tudo que eu sei de desenho eu já compartilhei de alguma forma aqui no canal, então se você estiver procurando vídeo, tem aqui. Então, se vocês tiverem que passar sequer dúvidas, deixe aqui embaixo nos comentários, manda um e-mail, no e-mail que eu vou deixar aqui na descrição. E eu espero que eu vejo vocês logo. E é isso. Até mais. Tchau. 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 Tchau.